Tô na 7Kline, a gente já sabe, né? Vem aqui comigo. Pronto, vem. Pronto, vem ela. Se você não estivesse aqui agora, o que você estaria fazendo na sua casa? Olha, eu fico estudando. Você fica estudando? É, faço um pouquinho de bicicleta. Um pouquinho de bicicleta. Ah, não é pra vocês? Eu medo alguma coisa. Ah, bem, eu já ia falar. Escuta aqui, ela é diferente da gente? Não pode, né? Aquele cafezinho, uma bolachinha, um papinho com uma amiga, uma pipoca. Isso tudo a gente faz, né? Eu gosto, junto. É claro, pode fazer. Não é pecado, não. Eu como muito. Só que a gente tem que ter um tempinho, tem que separar aquele tempo especial pra se cuidar, né? Isso tudo faz parte, olha, pra que você se sinta mais feliz, pra que você tenha harmonia, saúde e beleza, que é nota 10. Agora, outra coisa. Quando você começou na 7Kline, você começou fazendo a programação que a gente sempre passa, de duas parcelinhas de 69? Sim. Sim. Agora é mensalista. Mensalista. Viu? É isso aí. Essa programação é pra começar. Obrigada. Pode comer suas bolachinhas de vez em quando. Ela pode, porque ela se cuida. Você ainda não, só depois que vier pra cá. Essa programação, gente, de duas parcelas de 69 é pra você começar na 7Kline, tá? O que ela te dá direito? Há dois meses de ginástica, mais musculação, mais todos os aparelhos eletrônicos aqui, bárbaros. E 15 sessões de estética, como... Pra combater gordura localizada, eletrolipoflorese, forma e skin, massagem, pressa, termos, lindos, dinâmica, enrijecimento, bronzeamento e muitos outros. Duas parcelas de 69 reais não é nada. Comece, ó, dê um passo inicial, você vai se sentir muito mais feliz. Aí depois você vira mensalista, como todo mundo acaba virando, e ganha uma bolsa como essa daqui. Gostou? É só ligar no 543-3550 ou no 530-8230. 530-8230. 7Kline é bem central, fica em Moema. Agora deixa eu te falar uma coisa. A 7Kline tem uma consultoria pra você que tá querendo comprar, vender, alugar, montar alguma coisa. Então entre em contato pelo mesmo telefone que eu tenho certeza que você vai fazer bom negócio também com a 7Kline. Ó, a 7Kline mudando a sua vida, mudando esse astral, vai fazer o que aí? Deixa o biscoito de lado, vem pra casa, hein?